Salve, salve, Terra Negra! Eu sou Babi Tostes e hoje eu vim falar sobre 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres. Será que esse é um bom dia para você comemorar? Ou será que é um bom dia para a gente fazer uma reflexão sobre as origens dessa data e o porquê que ela existe? Vamos lá? Compreender as origens do Dia Internacional da Mulher é ir lá a fundo nas origens do próprio movimento feminista. E para entender melhor o movimento feminista, é preciso compreender que ele é derivado, ele surge a partir do desenvolvimento da Segunda Revolução Industrial e da crescente participação das mulheres nas fábricas. Isso acabou promovendo um deslocamento da função social da mulher que deixa de ser exclusivamente familiar e ela passa a ser agora um componente econômico e por ser um componente econômico, ela passa a lutar por melhores condições de trabalho e por uma igualdade, sobretudo no campo político. Tudo vai começar a ganhar forma no início do século XX. Nos anos de 1908 e 1909, algumas manifestações operárias vão acontecer e dentro dessas manifestações operárias nós ganhamos o destaque, nós começamos a observar o destaque de mulheres que se unem e percebem que existem demandas que são exclusivas delas, pois elas trabalhavam o mesmo tanto que os homens e muitas vezes recebiam menos, não tinham lugar para deixar os seus filhos, cumpriam funções duplas, jornada dupla, tripla, quadrupla para conseguir dar conta das questões materiais de sua família e também cuidar da família, do afeto, do sentimento, da criação dos filhos. Todo este processo fez com que a mulher se redescobrisse. Quem é ela na sociedade? O que ela pretende? E como ela agora estava imersa a uma condição de trabalho adversa e outros trabalhadores, homens, estavam se unindo para lutar, elas passam então a compor um grupo com demandas específicas que está paralela ao movimento operário, muito embora fizesse parte dele. É assim que nasce o feminismo e dentro dessa primeira onda nós temos algumas datas que são importantes, como por exemplo a data de 1910. Em 1910 vai acontecer uma conferência internacional das mulheres socialistas na Dinamarca. Peraí, você pode estar pensando, ah, mas é porque elas eram socialistas. Não, é importante notar que no início do século XX e no final do século XIX o socialismo estava intimamente ligado à classe trabalhadora. Então quando a gente fala de uma conferência das mulheres socialistas não fique preso a essa ideia atual de discussões de direita, esquerda, comunista, capitalista. Naquele momento a realidade era outra. Eram mulheres trabalhadoras operárias que se reuniram para criar propostas inovadoras e progressistas dentro de um cenário político. Nessa conferência ficou definido que seria fundamental criar uma data que fosse de alguma forma universal, que todos os países aderissem e que fosse um dia de luta, que fosse marcada ali um momento de luta das mulheres. Então a proposta de criação de um dia das mulheres, ela surge nesse contexto de 1910. E por que ela surge? Por que essa demanda? Porque neste momento a principal reivindicação das mulheres era o direito ao voto, o famoso sufragio universal. E neste processo eu tenho uma dica para vocês excelente. Se você quiser conhecer mais a luta das mulheres pelo direito do voto e de serem votadas, assista o filme As Sufragistas, do ano de 2015. É um filme excelente, com um conteúdo histórico aprimorado, bem cuidado, e que vem mostrar a importância das mulheres nesse processo de organização e luta pelo direito do voto e como isso foi fundamental para a inserção da mulher no cenário político ao longo do século XX. No ano seguinte à Conferência Internacional das Mulheres Socialistas da Dinamarca, nós tivemos um incidente que foi um grande marco no movimento feminista da época e que acelerou o processo da consagração do Dia Internacional da Mulher. Em 1911, nós teremos um grande incêndio numa indústria têxtil, a Triangle Shit Waste, com perdão para o inglês macarrônico da pessoa. Mas esse foi um evento importante porque muitas mulheres morreram, na verdade foram mais de 100 mulheres que morreram nessa indústria, e nesse momento acontecia um protesto contra as más condições de trabalho. A forma como as mulheres foram tratadas pelos seus patrões, pelo dono da indústria, pelas pessoas que estavam vivendo naquele momento, e também como isso foi tratado pela própria imprensa, aguçou ainda mais um sentimento de tristeza e de necessidade. Foi preciso um acidente de grandes proporções para que as mulheres, cada vez mais, sobretudo na cidade de Nova York, que se conscientizassem de que a união seria fundamental para a conquista de direitos. Bom, mas essa foi uma primeira ideia. Até que ela foi colocada em prática, muita coisa aconteceu. E quando eu digo muita coisa, na prática eu estou dizendo que uma grande guerra eclodiu. A Primeira Guerra Mundial, ela também traz um outro cenário que vai favorecer a intensificação deste movimento feminista. E qual é esse acontecimento? O fato de que a maior parte dos homens adultos em idade ativa dos países que participaram da guerra ficaram quatro anos mobilizados em conflitos. Então, as mulheres, elas passaram a ocupar cada vez um papel mais importante dentro da sociedade. Seja no mercado de trabalho, na própria organização da sociedade, ocupando funções que eram tradicionalmente ocupadas por homens, mas que agora as mulheres passam a ter esse espaço porque os homens estão na guerra. E aonde que isso vai chegar no seu limite? Na Rússia. Na Rússia, em 1917. Exatamente no contexto da Revolução Russa, nós teremos um passo importante no movimento feminista. Nós vamos ver que em 1917, exatamente dentro desta lógica da organização das mulheres, por melhores condições, que naquele momento na Rússia questionava-se o Kizar Nicolau II, a presença da Rússia na Primeira Guerra Mundial, a fome que se estendia e que matava milhões de russos e as péssimas condições de trabalho. Só que o Kizar não deixou barato e a repressão foi dura. Este movimento ficou conhecido como Pão e Paz e é um marco no processo revolucionário russo. Só para você ter uma ideia, eu estou dizendo de algo em torno de 90 mil mulheres reunidas lutando por melhores condições de trabalho e contra a política executada pelo Kizar. Resultado, isso intensifica ainda mais o processo de consagração de uma data, que é a data 8 de março, exatamente o período onde nós teremos toda a confusão acontecendo da Rússia, como sendo uma data marcante. E aí ela passa a ser utilizada e reconhecida no ano de 1921 como o Dia Internacional da Mulher. Bom, mas esse processo é longo e mesmo tendo reconhecido o dia 8 como o Dia Internacional das Mulheres, isso ainda não representou a consciência da importância da luta, do que essa data efetivamente representa. Tanto é que somente em 1977 é que a ONU, um órgão supranacional de uma importância muito grande, vai reconhecer essa data como sendo uma data oficial e, portanto, uma data de luta. Bom, como você pode ver, o Dia Internacional das Mulheres não é para necessariamente você ir lá e exaltar as mulheres que estão ao seu redor, falar que elas são importantes na sua vida, mas para você reconhecer a importância da luta da mulher pela igualdade. É um momento para a gente celebrar as conquistas que já aconteceram, mas também é um momento para que a gente possa refletir em relação aos próximos passos, porque a igualdade, ela já foi conquistada em alguns âmbitos, por exemplo, a Constituição Brasileira de 88, ela considera homens e mulheres iguais. Mas será que na prática isso realmente acontece? Se isso acontece dentro do seu universo, será que isso acontece dentro do universo de todas as mulheres no mundo? Então, fica a dica. Vamos aproveitar o dia de hoje, vamos aproveitar essa data para fazer uma reflexão, para entender o longo caminho que já foi percorrido e a importância disso, imaginando que hoje as mulheres têm direito e participam da vida política, têm constituições que asseguram a igualdade salarial entre homens e mulheres, mesmo que na prática isso ainda seja um caminho a ser seguido, mas é um momento também para que a gente possa pensar no futuro, no que as mulheres ainda precisam e devem conquistar. Espero ter esclarecido, espero que você tenha gostado e fique com a gente, porque vai ter sempre um vídeo novo para você. Um beijo!